Diz-me o teu nome, se pode saber. Eduardo Salema. De que escola és? Escola Ave Maria. Ok. Então conta-me o que que achas desse dia? Acho que está a ser muito divertido. Temos aqui muitos esportes. Está a ser giro, no geral. Temos ali a patinagem, o atletismo, o handball, o tênis de mesa, o karatê e muito mais. O que que gostaste de mais até agora? Até agora, nós só fomos ao remo e ao handball, mas eu gostei dos dois. Foram dois muito chiques. E acho que gostas muito de praticar esportes? Sim, sim. E praticas esportes? Sim. E achas que é importante? Sim, sim, muito importante.